Esses traços, desses viachos e essa correnteza Pra onde vai me levar? Aonde me levou? E pra onde vai me levar? Será que eu voltei do pó? Será que eu voltei do barro? Será que eu fui um monstro? Será que eu me transformei? Também mostrei pra você um ponto exato Um ponto exato específico Eu quero ser aquele cara no pacífico Eu vou me atir com a bússola Quero saber se você vai aguentar o peso do mundo e os ombros E essas correntezas que saem são fortes Não adianta nada contra a maré E essa correnteza vai sugar você puxar Você vai tirar a sua vida Se você for a sua vida Quem vai devolver a vida? Prazer, eu sou a vida Eu te devolvi essa coroa de sangue que você melou Se você sentou no trono sem saber aquilo que era simples Ah, te mostrei horizontes perfeitos que você não encontrou Ah, te mostrei tempestades que passam pra mim Também apanhei aquilo que tava solto Eu remonto e monto e monto Eu montei no rosto todo E olha só onde eu estou Olha só onde eu estou Em outra conexão Você tá calmo, tranquilo Como se fosse em uma aula de yoga Muito concentrado Os seus chakras vai só a sangue E o seu pulmão vai cuspir pó E o que você vai dizer? Lamentável, lamento Não quero que você se olhe pra si mesmo Olhe pra você Olhe pra você Será que o estrelho vai dizer verdade? Enquanto você omite mentiras Eu vou cuspir verdades da cara da mentira Eu quero entregar o que Judas disse no último dia Quando ele mentiu Só sei que eu sou burra Vou te socar Vou te matar Te destroçar Que remoer Vou te matar E te mostrar Que existe uma opção Uma única opção Segue ou não me segue Segue ou me segue Segue ou não me segue Segue ou não me segue Segue ou não me segue O que é isso?